Eu vou pegar o café, pega sua canequinha de café aí, vou tomar café mais cedo hoje Porque hoje é dia do feirando Quando falo em feira eu me lembro de café Por que você se lembra de café? Porque na feira, nos mercados centrais, é onde tem o café mais gostoso do Brasil É tapioca, é bolo, é macaxeira, é picado, é mocotó Vimos de maré Uma tripinha de porco assada com cuscuz Eu só gosto de coisa assim, não vou mentir Eu tô com o Flávio direto do Mercado Central, é isso? Eu reconheço? Isso é o Mercado Central Aproveita e diga a Flávio que dê uma passeada depois daí lá na Irmã da Tapioca Porque eu quero falar com ela agora mesmo Flavinho, bom dia! Vamos tomar café Eu só vou com uma condição, viu? Autorize lá a gente tomar café e comer tapioca na Irmã da Goma, viu? Olha, Jacelina, essa música que Marinho coloca aí, essa trilha, isso é a cara da Paraíba Tem coisa que mais se identifica com a Paraíba do que Feira de Mangalho? E em nome do povo aqui dos comerciantes do Mercado Central de João Pessoa, a gente abraça todos os feirantes da Paraíba e do Brasil Hoje, 25 de agosto, comemorado o Dia do Feirante Esses guerreiros, guerreiras que acordam cedinho pra colocar alimentos fresquinhos nas nossas mesas Como aqui, olha, no box das meninas É uma tradição de família que vem de pai para filhas E aqui você encontra produtos aqui de todo o Brasil, por exemplo Tem aqui, olha, essa laranja que vem de São Paulo Já a pinha aqui tem também na Paraíba, inclusive eu trouxe pra você outro dia Mas essa daqui vem de Petrolina, lá do plantio irrigado E tem outras variedades de frutas aqui que vem de todo o Brasil E as meninas acordam cedo para levar produtos fresquinhos para as mesas dos paraibanos Sobretudo dos pessoenses Assim como elas, tem tantos outros comerciantes aqui Que ocupam todos os galpões aqui do Mercado Central de João Pessoa Que fica bem no coração da capital Ele que foi construído em 1948 e conta com um conjunto de 5 edifícios E 1.207 comerciantes cadastrados E agora deixa eu conversar com ela aqui Ela está preparando, chegou cedinho aqui Me conta que horas você chegou Eu cheguei aqui logo cedo e você já estava Ou seja, você acorda mais cedo do que a gente É, a gente chega cedo aqui, né? Para a gente preparar tudo para quando os clientes chegarem Está tudo bem organizado para ele, né? Receber ele todos os dias, né? Como é teu nome, querida? Meu nome é Cida Cida, me diz uma coisa aqui Eu estava contando logo no início aqui, na nossa abertura Que você reúne o Brasil no teu box através dessas frutas Tem fruta de São Paulo, tem fruta de Petrolina Conta para a gente aqui essa variedade A gente temos maracujá, a gente temos... Conta a origem, a origem das frutas que vêm de todos os lados aqui Todos os cantos do Brasil A gente temos maçã, uva, né? Pera Vem de onde? Vem de Petrolina A laranja de São Paulo A marcerola vêm de onde? Vem daqui mesmo, da Paraíba Isso Agora, Cida, não é isso? Cida, me conta as dificuldades dos feirantes Vocês acordam bem cedinho Vocês batalham, procuram o melhor produto Para oferecer a melhor qualidade possível ao cliente Fala para a gente dessa luta Há quanto tempo que você batalha nessa lida diária? Já faz muito tempo que a gente está aqui Para a gente receber os clientes com muito amor, né? Porque a alegria da gente estar aqui todos os dias Levantar logo cedo Para a gente receber ele com muito amor e com muito carinho E quais as principais dificuldades que enfrentam os feirantes? Feirante é essa epidemia que a gente está enfrentando, né? Mas nós estamos acreditando que Deus está no controle de tudo Que isso vai passar, né? E a dificuldade muitas das vezes E as frutas, às vezes, muito caras, né? Que vem para a gente, né? Vem cara Mas que a gente venha acreditar que isso vai melhorar Amém! Se Deus quiser Olha só, Jacelina Inclusive, o mercado central aqui de João Pessoa Compete com muitas redes de supermercados, viu? Porque, olha, por exemplo O Procon realizou uma pesquisa no dia 11 de agosto Referente aos preços de produtos hortifruti grangeiros Que é justamente o forte aqui do mercado central E olha só a oscilação de preço Eu vou até perguntar a Cida aqui Eu vou trazer a informação aqui Da pesquisa do Procon e vou perguntar a Cida o preço aqui Para você ter uma ideia Olha só, o quilo da banana prata variou 346% De R$ 2,89 o quilo em um supermercado lá em Manaíra A R$ 12,90 em um hipermercado que fica na BR-230 Cida, qual o preço da banana aqui? A gente está vendendo a palma a R$ 5,00 R$ 5,00 pesa mais ou menos o quê? Um quilo, um quilo e meio? Mas somente um quilo por aí R$ 5,00 R$ 5,00 Agora deixa eu trazer outro aqui Pois não, Cida? A gente tem o Zapopofon Nós temos também a banana de cozinhar também Que é muito boa também para o cliente também Temos banana também, maçã também Que também a palma a gente tem de R$ 10,00 a palma Temos também de R$ 7,00, de R$ 5,00 Tem variado Ok, Cida, está aí Portanto, olha, por isso que varia tanto Aliás, por isso que compete diretamente com grandes supermercados A super é até redundante, né? Super já está dizendo que é grande Ou seja, compete diretamente com supermercados aqui de João Pessoa Marceline, estou aguardando a sua pergunta Eu não tenho pergunta, né? Eu quero saber o seguinte Tire o escorpião do bolso Perca o amor E compre duas pinhas para mim Me traga de presente Duas pinhas? Duas Só isso? Duas Deixa eu voltar, deixa eu caminhar Deixa eu caminhar aqui Amigo, trabalha vendendo flores aqui, não é isso? Sim Me diga uma coisa, olha, tem variedade aqui, né? A gente mostrou frutas Deixa eu aproveitar aqui Na banca de flores Quanto tempo está aqui no ramo? Há 10 anos 10 anos Vendia frutas Vendia frutas, aí deixou frutas e foi para a planta Vendi os dois Aí fiquei só com plantas agora Ah, ok E conta para mim Que horas você chega aqui para oferecer as plantas aos clientes? Geralmente 6h30, 7h da manhã É fácil a vida de comerciante? Feirante? Não muito fácil Difícil, né? Precisa muito de dedicação Sim Como é teu nome? Adriano Adriano Feira de Oitizeiro, Mercado da Torre, Feira de Mangabeira Todos os bairros aqui do João Pessoa Todas as feiras da capital e também do nosso estado Jacelina, eu volto contigo Eu vou levar a pinha, viu? Traga mesmo Pode trazer, isso é uma intimação Menina, eu não sabia que o Mercado Central vendia plantas Eu conheço o Mercado Central completo Agora nunca tinha observado que vendia plantas Coisa boa, ó Cheiro para vocês aí do Mercado Central Daqui a pouco a gente volta lá da Irmã da Tapioca Da parte mais boa, como diz o Matuto Da feira que é a parte da comida